Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Agora sim, de volta! Segundo o Broco, aqui do Som Mais Funk no Junto e Mixado. E a zoeira tá em alta aí no chat, hein? Só tô vendo a galera me zoando aí, porque eu tô hoje de chinelinho de pedreiro e de camisa pega-frango. Fazer o quê, né, galera? Tá em casa de noite, tem que ficar tranquilo, né? Este é o Som Mais Funk aqui no Junto e Mixado, transmitido pelo juntomixado.com.br Toda segunda e terça temos aí programação aqui no site e sábado agora temos programação exclusiva na rádio FMG Educativa 104,5 FM aqui de BH e vocês têm acesso pela internet. Clever, anota aí o endereço, por favor, tá? E é isso aí, vamos dar prosseguimento aqui ao Som Mais Funk avacalhado, como sempre. Não reparem aí algum samba de gafieira aí, porque show funk music, geralmente é feito em banda e a pegada no pitch é sinistra, mas fazemos o máximo possível pra agradar vocês. Então vamos começar aqui com um disquinho malandro, um disquinho matuto, que eu escolhi recentemente. E eu nem sei o que eu vou arrumar não, um disco aí interessantíssimo. Vocês vão gostar, principalmente a galera aí do Rocking, Dance, B-Boys e B-Gals, à vontade. Vocês estão em casa aqui no Junto e Mixado. Vamos de som. Junto e Mixado. 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 E aí 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 E aí